Música Oi gente, começou o ano novo, queria desejar pra vocês um 2009 maravilhoso, de muita saúde, muita paz, sucesso. Estive em Brasília, no Natal do Ano Novo, coisa que eu fazia há muito tempo, acho que essa folguinha foi bem-vinda, pude ficar com a minha família mais perto, viajamos juntos, nos enchemos de energia e agora estamos aqui. Hoje é o nosso primeiro trelo, vamos voltar a trabalhar. Um beijão. Música Soluços do meu choro eu tento te explicar, nos teus braços é o meu lugar.